DJ Léo Marajó E a pressão do Caldeirão Vai! Juninho e Thiago Toda a cúpula já chegando ali Obrigado pelo carinho Um abraço DJ John E vai chegando Vai, vai, vai Vai, Léo Vai, garoto De treta em treta O que? Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta Vai, Léo Marajó O Marajó é o palco do show Então Malvadão Malvadão Obrigado, meus amigos de Salva Terra Galera de soro em peso, né? Chegando Pra gostir o Léo Ao vivo no Caldeirão E o G3 também Demonstra o neném Pro carinho de malvadão Demonstra o neném Pro carinho de malvadão Ele te pega Se arrebenta Quem tá solteiro Coloca o bracinho pra cima Que eu quero ver Quem tá com muita saúde aí Japona Japona Libera e deu mais Aqui na rava do robo Tem alguém solteiro hoje aqui? Tem Quem torce pro clube do rimo Coloca o bracinho no alto aí Que eu quero ver E a docina do pai Sandu também tá presente, né Léo? Toda tropa Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis E aí, minha amiga Vanessa Aquele abraço pra você Tá todo mundo chegando no alto E a gente tá botando pra cima, né papai? Vamos lá! Tato, sinto, sinto Fala Sian, bora Lüp, lup, lup Pra que tá chegando teu aniversário vai ser muita, né Sian? É várias!! Puta É muita 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 É muita.. ほど É muita puta Muita puta Muita puta Muita puta É muita puta Muita puta Não pegaсем da bunda Ó o botão Minha amiga Lana também Tá toda cúpula, né Vitão? Léo Marajó Tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta É o DJ Léo Tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta Ao vivo Obrigado de Divaldo Que sorrinho gostava tanto de você Que te vai, vai, tá tratando de esquecer Eu só achava que nós dois Não sentia tudo a ver Meu amigo parceiro bombo também Ismael lá no chuvim Tá toda a galera aí pra gente Os amigos do G3 Léo Marajó Colocando, colocando, colocando nela Colocando No baile de favela Colocando, colocando, colocando nela Os impregnados Pra meio cantinho E salva a terra Ai, João O mano vendendo, lucrando Bafurando com os amigos da boca Vulcando as águas de bandido O plantão foi... Ei, DJ Léo Marajó Ela quer... Wagner Sun Do romance proibido O padrão do G3 Tá todo mundo chegando Chega aí, Calica, vai Ai, Calica Quer dar poes amiguinh da boca Ai, Calica Quer dar poes amiguinh da boca Ai, Calica Quer dar poes amiguinh da boca Só os caras dois, hein tem o Léo Só os caras dois Joga a mão e dá-lhe Sao, 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 sao e dá-lhe Mais, mais Sao, sao e dá-lhe Já começou, viu, galera É o Wagner Sunbaldo Alô Jéssica, aí com as minhas, com as meninas também, todo mundo batido, muita zelada hoje, viu? Um, dois, três, vai! Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo, meia-noite eu sumi, o couro tá com medo A torcida do Flamengo fala Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Vai, 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 vai Magistral, DJ Léo Manajó Obrigado toda a galera aí do Paredão G3 também Daqui a pouquinho tem Davidson Já já também tem Rafael Cassiano E a gente, claro, já detonando Já liberando pra você Ela me falou que carrei me bebida Que balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei me bebida O Léo Marajó é o DJ referência da região marajoara Então toma uma balinha que hoje tem de dizer se aqui tá sim Quem tá solteiro, vai! Já endoidou, né, irmão? Não se apoba, vai! Vê se pode, vê se pode Quem não deve nada pra ninguém Vê se pode, vê se pode Quem tá solteira, quem tá feliz da vida aí, garoto? Toma, só que a valona Toma, vai! Toma, só que a valona Toma, só que a valona E aí, Valério? Cadê o Sansão, Valério? Toma, o cara que vai Toma, não pode até ela ver que vem E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando eu deixo me refaz Faz aí, Gilmar! Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, solta aquilo e vão E lá de coração Tinha embaldo, cadê você, mano? Seu amor é que eu tava, eu amo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele... Daqui a pouquinho também, Sibeli Castro Aí, no palco central Alô, Thiago Sampaio Leo Marajó E era você noutra mesa acompanhada DJ Tomara Jó O DJ referência do Marajó Então, Leo No próximo beatstop do maluco Em vez de fazer cacau Ele vai fazer cacau E vai, 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 vai do cacinhado Magistral O DJ Leo Marajó E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E talha o cacinhado E talha o cacinhado E talha o cacinhado E talha o cacinhado Vai, vai, DJ Tá ali, DJ Leo Marajó Leo Marajó Leão Marajó Leão Marajó Pra cima Coloca meu pau não piscina Calamos do cacinhado Juninho, tá todo mundo E aí, Valdo E aí, Valdo E aí, Valdo E aí, Valdo promete Jogos Com a goste de dar E aí, Valdo ечно O que? Cê vai beber e vai chorar, vai grá Cê vai beber O bagulho já tá doido, Waldo! O Marcelo do Cruzeiro, esse tem moral Pra cima do problema! Pra cima! Aí você fala E ele? Aí o jogo virou O que? Os amigos de Salva Terra! A galera da Nova Colônia chegando, vai! Se prepara que hoje à noite Eu vou pro levo, vai grá Quem vai beber? Vai chorar, vai grá Cê vai beber, vai chorar Cê vai beber, vai chorar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro levo, vai grá Cê vai beber, vai chorar, vai grá Cê vai beber, vai chorar, vai grá Cê tá achando que eu sou chique, velho Cê vai beber, cê vai beber Olha o Nikita Um dedete mais pólvora também Vai DJ! Vem! O dia tá lindo, muito ensolarado Mas esqueci da cervejinha de churrasco O Big tá legado Obrigado meu parceiro Alino também Tá todo mundo na área! Lame DJ CD! Que saber da lua tô no lua É é é é é é E eu já fui ser velho Ué! Calvaram o maldadão que tenta nossa terra Mas contigo o maldadão É o DJ NEL MARAJO! Vai, vai, malvadão! Vai, 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 malvadão! Vai, malvadão! Já já deu G3, viu galera? De revoada brande, agora o pai tá enjoado Arrasta pro lado que pra cima tá lotado Vou fazer um historiezinho pra mostrar Obrigado meu parceiro, minha grecia, tá igual a gente Gidevaldo Ficou interessada porque agora eu tô boçal De revoada brande, a concorrência passa mal Hoje tu tá comigo, eu vou te dar moral E aí Gracietti Meu anjo do amor, meu super-herói Tá solteira, tá bebê? Tá todo mundo hoje, né? Vamos lá! DJ Valdemar Muito bom E os amigos também Lá do bairro Aldo Eita coisa, amor Hoje eu fugi Aba, meia, cilho, chumar Vai, vai, vai! Essa aí pra quem tá feliz Quem tá gostando do Lé? Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Meio tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Meu amigo Japona, obrigado, meu Japona Festejando 79 aninhos aí E o seu tio estão aí, né? Valeu, Mega! O que? Eu me apaixonei por ela Agora é Jéssica Se ligando Já sabe em G3 Eu só quero ter uma jéssica Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor No, no, no E aí, Douglas? Um te marca! Pega do som, Manu Essa toca do coração Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um descoço Essa é da Vandestina Lelé Uhul Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso Obrigado, viu, Caldeirão Pelo carinho Tamo junto Humildade prevalece no Marajó Então Sentir Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer Domingo, Pileirão Marajó De Nivaldo Obrigado pelo carinho Viu, Waldo Puxando O calçom Tomotivo Aonde tu tá, eu tô, né, pai? É, Waldo Aonde tu tá, eu tô Prepara que a gente vai pra cima do problema Pra cima Esse alo fino De gostar Tu juro, tu juro De que é sado Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor E a minha amiga auxiliadora Dá todo mundo presente, né? Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei E aí, meu parceiro Romário Cadê você, mano? O Flávio É que você de mim não sai Japona Será que é de estilo Vamos ver Vamos ver Quem tá vendo isso, canta, vai Eu peço que não me maltrate mais Pois com o perigo De gostar Aí o coração dela não aguenta Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até tentei Obrigado bem, galera de Sony Minha amiga Jones Ela é o Jones Sim E a galera do G3 Tá de boiú Coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis E chama por E o Gilmar e o coração dele Coração quer mais Ele sofre, sofre Aí tu pede E pede vis Só não por você E DJ Tu vai E grita Joga Pra cima Pra cima, Léo Pra cima Vai, vai, vai Vai DJ Léo Major Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte Por não ter você Quem não deve nada pra ninguém Uma melodia Que traz você pra mim Já chegou no bagulho doido Os que eu tenho com você Japona Dorme ou me Anota Diveria do Vitão Dizer Que represente E a força dessa paixão Canta, Paulo Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu O amor de Apaixonada, bebê Se você achar essa Canção Canta Que me leve a você Um, dois, três, vai, Valdo Aí, DJ Neto, MT Esse é o DJ Paulinho Senta no colo do bicho 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 Ah, eu gosto da pressão, né, ô? Vai, 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 vai Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho, Léo DJ Léo Marejo Pressão, vai E vai botando na pressão Bota na pressão Bota na pressão, DJ Néo Vai, vai É o Bagnisson Terereca Tchum Bota no colo do bicho Tchum Tchum DJ Lohan que tá botando Salve É o DJ Léo DJ Léo DJ Léo Vai, ai, ai Ele é o Marajó Para com isso Mostra como é que faz O caqueador E aí, Baquina Especialmente Obrigado a todo mundo Caldeirão Sai batindo hoje E o Léo Jaguecino Já comecei no vai E aí, ei, 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 ei E aí, ei, ei E aí, o Júlio E a galera Sai batindo hoje E dessa vez Tá todo mundo na área Novinha Ei, Baquina Eu tô querendo reanimar A tua sentada No meu corpo De agadar Descendo e subindo Ai, domingo Tem Léo No bloco Onde tu tá Eu tô Vai, Valdo Vai A tua sentada No meu corpo De agadar Descendo e subindo Depois tu calou Parece que tu gosta Parece que tu gosta O Marajó O Marajó É o palco do show Que não deve nada Pra ninguém aí Qual é a moneca Que se considera gostosa Bora liberar E tem o Valdo Falar pra vocês Viu, galera De domingo Já começa a tradição Do Caldeirão O bloco De tu tá Eu tô Vai ter Vai Nesson Ciclope Léo Marajó Vai tá presente Viu Na descida Dos balneários A gente vai tá Aqui, Léo É muito cateado Cateado, cateado Vai, Japão E vai tremendo E vai tremendo Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gostou mesmo O Bargulho tá doido Do Caldeirão O Thiago Isso é o quê? Isso é amor Uma doce Qual é a moneca gostosa Canta assim, vai Uh, baby Quando está só Se pode de amor Porque meus amigos também Lá na fronteira De Salva a Terra Os meus amigos De Salva a Terra Tá todo mundo Chegando Eu quero tocar em você Eu quero tocar em você E a Iriane Todo bonde Lá de Sone Lá no Espaço Cultural Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E eu duvidei Quem não deve nada Pra ninguém canta Amar assim Já vai dizer a ver Já não Permar Daqui a pouquinho tem G3 Cassiano, Davidson Ei, Maestro Quer se morrer de amor Olha o Pac-Man, vai Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha onde o drabo Toca, faz o caqueado Olha onde o drabo Toca, faz o caqueado Olha onde o drabo É o Tararau 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 O bagulho tá doido Ai, meu Deus Eu tô passando Mas tô com o DJ Leomara Jogo Passinho Vai, Léo Tararau 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 Aí tu fala Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Ao vivo no Caldeirão Explodiu o Caldeirão Leão Se tu fosse mil grau Não era ex Era Se tu fosse mil grau Não era ex Se tu fosse mil grau Não era ex Já descendo no clima Se tu fosse mil grau Não era ex Se tu fosse mil grau Não era ex design Se tu fosse mil grau Não era ex Se tu fosse令 transl Cabia de sal Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração A Belane tá aí, tá Ariane? A banda gela já Toca desde junho Nossa canção que era Volta que eu vou lembrar Nós dois Aí o bagulho tá doido Um, dois, três, volta Dá uma sentada, sentadinha Vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila E vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila E se cua Vai botando na pressão Ai, 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 ai O que é diário, vai E aí, meu bingo Big tá legado E o lico delas O homem do Pix Faz o Pix O caboclo é marchador Ele é marchador Bora, Waldo Tem que ser na pressão, viu, Waldo? Não tem dessa, não Tá acima do problema Sacrifico, eu faço mal E fumaquinha, eu me amarro Não finge que eu faço mal Sacrifico, eu faço mal Sacrifico, eu faço mal E fumaquinha, eu me amarro Não finge que eu faço mal Sacrifico, eu faço mal Sacrifico, eu faço mal Léo, Léo, Léo São vale se as meninas subir I, D, C Sob e desce Sob e desce Sob e desce Desce, sob e desce Vai Sob e desce Sob e desce Sob e desce E aí, Waldo Léo Marajó que tá tocando Tu não vai ficar parado Magestral que tá tocando Vai pra quê? Vai lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá DJ Tom Só te segura que aqui é o Magestral Desse Com o Marajó E o Léo Marajó E já tem muita gente chegando hoje, viu galera? E já sabe o gente tem Vai Léo Marajó Vai Léo Marajó E joga a mãozinha pra cima Dá-lhe sal Vai, vai liberando Ao vivo O bagulho tá doido, viu galera? Já tem todo mundo chegando Então vai Mais pálvora DJ Léo Quem sabe canta DJ Léo Minha begalana Tá aí com a gente Olha o Arlino E o Vito e o Tibão Parabentírio Vai Léo Marajó Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos denunciam Cor Quem tá carente? Não vai me dizer que tu levou um chifre, né bai? É o Big Show DJ Cuida do meu sentimento Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu É o Rione É o Rione, todo mundo Um abraço do Léo Eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Evaldo Sem querer O carinho, a amizade Continua, viu Valdo? Eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Meu amigo Val Ei Val Ei Thiago Sampaio Bora no caqueado e vai fazendo o quadradinho Bora no caqueado e vai fazendo o quadradinho Vai mexendo o ombro e vai fazendo o quadradinho Sobe e desce E sobe e desce Sobe e desce E sobe e desce E sobe e desce Vai no zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague Quem quer acordar meio-dia amanhã aí, galera? Quem gosta do rock doido? Rock doido Seu meia-vote e eu sumi O coro tá com medo Meia-noite e eu sumi E a Geralta aqui no Caldeirão E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Ele é ó Vai Maranjó O magistral Um, dois, três, vai E eu fudendo, 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 fudendo Seu meia-noite e eu sumi O coro tá com medo Meia-noite e eu sumi O Francisco Rei daí Tá M10 também Tá toda a galera Já arrebentando, regaçando E a cerveja tá pipocando E aí meu maninho Marcelo do Cruzeiro Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo E a gente vai E aí o brabo A noite acordada A noite é guardada A noite é guardada Esperando a espregada Que ela tá largada E que ela tá na paz A noite é guardada Na cama Eu já meio de salva-terra Esperando A estregada Ai quem sabe da lindapa Vai Tapa, tapa, tapa Vai Carada Uma Léo Maranjó Ai, bebê Olha o mundo O daureano Ai, vai Caqueado Caqueado Caqueado, Léo Vai Vai, 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 vai Tá apaixonada, bebê Então Pede pro cara fazer o Pixie E ame quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo dormindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Pera aí, Léo Pera aí, Maranjó Pera aí, Damânia Damânia E já já deu o Cassiano Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Quem tá solteiro, quem tá apaixonado, canta Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor E aí, tio João Tá comigo Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Quem sabe, canta Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem E aí, o Léo Maranjó 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau DJ e o Tchau Bravo Por esse louco amor Não pago mais o que vou Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber Pega, pega, pega Pega, pega O que vai acontecer E aí, o Léo Maranjó Já já teve o Tinho Cassiano Pra comandar Obrigado Marcelo do Guzeiro Tá aí com a gente Marcelão Um abraço pra você Tá todo mundo Não abra sua boca Pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Mas já não aprende a mais Aí, Valdo Amigo de Salvaté Ao vivo Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada pra ver E o Arleno Tá aí comigo, Vitinho E aí, meu mano Vitor É todo mundo, né, Vitinho Já curtindo Na moral, valeu Tudo bem, esquece Isso passa Sexta-feira Sexta-feira E aí, Valdo Quando eu te vejo Algo me diz Algo me diz Brasil respeita E aí, Marajosa E aí, Marajosa E aí, Marajosa Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Prostituta 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 O mundo não vale nada Ele não vale nada Te ligando E aí, Marajosa E aí, Marajosa E aí, Marajosa Já tomando tonas Aqui no Magneson E no G3 Olha o bonde da Oriane Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe O Tijeléu Ao vivo Seu mil Seu mil E aí, meu amigo Farinha Cadê você, mano? Fiquei, Tchum Ei, Tchum E tu sabe Por que que tu me tem É por que tu senta Com carinha de neném É por que tu senta Com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É por que tu senta Com carinha de neném É por que tu senta Com carinha de neném Isso é chave E o G3 Brota na minha casa Eu vou te dar O chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar E toma Toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto E toma, toma Vapo Bora, vaquinha Acabei de ver você Bruno Lima Na intimidade O vaquinha Se liga Oi, toma, toma Vapo, vapo Toma, risco Toma, toma Dentro do meu quarto Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora Pede pra fazer Aquela parada Leite que eu possible Vai, Melo Especialmente Pra todas elas Ele se sentいて Só fazer elas Descendo Descendo Quem tá com muita saúde Vai Valeu Não dávi essa Dilma, Dilma Ele vai Vai, vai, vai Vai Dini, volta Trispetro 그런다 Saio, sai! Luiz, o poderoso chefão DJ Léo, vai! É só sentada, tem amor, sentada que não vale nada Sentada, desapega Bota, bota, vai Bota, bota aqui, eu tô só Bota, 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 vai E vai botando, vai! É só sentada, tem amor, sentada que não vale nada Sentada, desapega Obrigado todo mundo que acessa o canal do Léo Marazó Lá no YouTube, viu, galera? Agora você fica atualizado, bota Bota, 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 vai E a mix, aí dos CDs, ao vivo também no YouTube Obrigado, Rio! E Missy Marie, a praba da ousadia Bora, Cassino, prepara tudo, hein, mano! Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só daquele irmão DJ Léo Marazó DJ Léo Marazó Toma, vai devagarinho Bora, Cassino, prepara o whisky aí, mano! Lá de coração, cachorro, lá de coração, cachorro, lá de coração Quer namorar comigo? Quero namorar comigo, outra de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu, tu, tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Alô, Jéssica! Tá todas as meninas ali, ó! Muito whisky! Só tem uma, mas eu gosto da zorra Eu sou botada nas cachorras, botada E trapadinha, não é desputar Esputar, esputar, esputar E ali eu sou botada nas cachorras, botada E trapadinha, não é desputar Vai tomar, né, Jô! Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem mais cura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por, vá por do malvadão Uh, ela mata a pesquisa